Oi querido, o que você está fazendo ai? Tamo aqui no pelejo aqui, fazendo uma cova, uma cova não, fazendo um berço, plantar uma palmeira azul. Mas que bebê é esse desse tamanho? Isso não é cova, cova é para a morte, isso aqui é para a vida. Oi querido, o que você está fazendo ai? Eu estou caçando é ouro aqui. Rapaz, eu estou na Amazônia, tenho muito ouro, eu estou atrás de uma pepita de ouro. Vamos para o rama aqui, animado. Eu creio que daqui para o Japão eu consigo achar uma pepita. Querido, você arruma uns trem ai, o que você vai plantar ai? Não, não é para caçar, não é para ouro não, isso aqui é para nós plantar. Qual que você vai plantar ai? Eu vou plantar aquela palmeira azul ali. Tchau, tchau. ... E aí? Nada mais, pique apenas antes... Amém. Onde você aprendeu essa técnica aí, querido? Aqui? Eu aprendi. Na selva? Selva! Olha o tamanho! Quantos metros ela já tem? Ai querido, cuidado! Cuidado, meu amor, senão quebra ela. Não, não, tem que segurar ele daqui. Tem que segurar aqui, hein? Deixa ele deitando. Mãe, vai quebrar não. Fica fácil. Só olho, né? Cuidado para não quebrar. Que tal a gente levantar esse calção? Opa, opa, opa! Olha o torrão da Palmeira Azul. Ai, que emoção! Já, já vai estar plantadinho. Deus quiser. Vai lá, querido. Preciso da sua ajuda. Ah, desculpa. Segura a copa. Não é só incentivo não, né querido? Segura a copa lá. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que dança é essa aí, querido? A dança do filmamento do terra. Esse pau tá bem engraçado, tá engraçado? Que marmota é essa aí, querida, né? Tem uma folha nova aqui, ó. Duas? Saiu duas mesmo. Ai, que legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL